Mergulhe no glamour de Hollywood com a trajetória de Raquel Welch, uma das maiores secs simbôs dos anos 60 e 70, conhecida mundialmente por sua beleza deslumbrante e talento indiscutível. Neste vídeo, celebramos a vida e a carreira desta icônica atriz que definiu uma era. Descubra como Raquel Welch, nascida joa Raquel Tejada, catapultou para a fama com seu papel em One Million Years B.C., onde seu icônico biquíni de pele de animal deixou uma marca indelével na cultura pop. Exploraremos seus papéis mais memoráveis, que vão desde comédias ligeiras até dramas intensos, mostrando sua versatilidade como atriz. Nas décadas de 60 e 70 Raquel Welch alcançou o status de símbolo sexual, sendo considerada uma das mulheres mais bonitas do cinema da época. A revista Empire a incluiu na lista das 100 estrelas mais sexys da história do cinema, e a Playboy a classificou no terceiro lugar na lista das 100 estrelas mais sexys do século XX. Raquel Welch é o nome artístico de Joa Raquel Tejada, e ela nasceu em Chicago, em 5 de setembro de 1940. Seu pai era engenheiro aeronáutico e sua família morava na Bolívia antes de Raquel nascer. Raquel é prima da política Lídia Gayler Tejada, que foi a primeira mulher a ocupar a presidência boliviana. Aos dois anos de idade, ela mudou-se com a família para San Diego. Dos 7 aos 17 anos de idade, ela estudou o balé clássico, e quando adolescente, venceu diversos concursos de beleza locais. Em 1958, ela terminou o ensino médio, e ganhou uma bolsa de estudos para estudar interpretação. No ano seguinte, casou-se com seu primeiro marido, James Welch, que ela havia conhecido na escola. Ela passou então a usar o sobrenome do marido, inclusive artisticamente. Após atuar em diversas produções teatrais, conseguiu um emprego como garota do tempo em uma emissora de televisão em San Diego. Ela teve dois filhos com James Welch, e devido aos compromissos com a televisão, e precisando cuidar dos filhos pequenos, ela abandonou a escola de atuação. Na escola de Ela começou a fazer testes para o cinema e chegou a se candidatar ao papel de Mary na série A Ilha dos Birutas, de Ligan's Island. Raquel Welch estreou no cinema em um pequeno papel no filme Uma Certa Casa Suspeita, A House is Not a Home, 1964. Após fazer algumas participações em séries de televisão, ela fez pequenos papéis em filmes como Carrossel de Emoções, Rose Tabolt, 1964, e Favor Não Incomodar, do Not Disturbis Turdurdes, 1965. Depois conseguiu um papel um pouco mais significativo em As Vingen Summer, 1965, um dos menos conhecidos filmes da Iturma da Praia. Por seu trabalho, Raquel ganhou elogios da famosa revista Life, que dizia que ela era uma das mais promissoras atrizes da nova geração. Em 1966, a 20TH Century Fox lhe deu sua primeira grande chance no cinema, a escalando para a aventura de ficção científica Viagem Fantástica, Fantastic Voyage, 1966. Raquel fez muito sucesso no filme e agradou o estúdio, que lhe ofereceu um contrato longo. Depois, estrelou Sem Rifos, Eden, 1969. O filme fez muito sucesso, mas causou polêmica ao mostrar Raquel formando um casal interracial com o ator Jim Brown, algo que ainda era um grande tabu em Hollywood. Filme também apresentava uma cena com a atriz tomando banho. Mas apesar da insistência do diretor, Raquel recusou-se a parecer nua em cena. Apesar de ser considerada um símbolo sexual, ela sempre recusou cenas e ensaios fotográficos nua. Ainda em 1969, contracenou com Ringo estar em Um Beatle no Paraíso, The Magic Christian, 1969. No ano seguinte, tentou emplacar uma carreira como atriz séria, atuando em homem e mulher até certo ponto, Mira Brickenridge, 1970. Baseado em um livro de Gore Vidal, o filme apresentava Raquel como uma transexual. Mas a produção foi um grande fracasso, e durante as filmagens ela e a veterana Mae West brigavam constantemente. Em 1975, no auge da fama, a atriz veio ao Brasil, onde se apresentou em um show na Boate Ubeco, dirigida pelo lendário Abelardo Figueiredo. Na época, ao lado do comunicador Silvio Santos, ela estampou a capa da revista Amiga. Onde está a coroa. E ela tinha uma coroa. E tem um grande coroa, e com muita cora de costura, e com muita cora de costura. Isso era nude. E uma coroa. E ela tinha uma coroa. E ela tinha as cora. Ela tinha as coras. E ela tinha as coras. A década de 80 não foi muito produtiva para a atriz, que fez apenas alguns filmes para a televisão no período. Ela começou a filmar Esquecendo o Passado, Canary Hole, 1982, mas foi demitida após algumas semanas após o começo dos trabalhos, sendo substituída por Deborah Winger. Raquel processou a MGM e o estúdio foi condenado a pagar uma multa de 10 milhões de dólares à atriz por quebra de contrato, mas isto abalou sua carreira. Posteriormente, ela declarou em uma entrevista que se arrependeu do processo, pois depois disto os convites cessaram. Ela só retornaria a uma grande produção fazendo uma participação especial, como ela mesma, na comédia Corra que a Polícia Vem Aí. Seu último filme foi o mexicano Como se tornar um conquistador, How Tobey a Latin Lover, 2017, e seu último trabalho como atriz foi em alguns episódios da série Date with My Daddy, 2017. Raquel Velsch morreu em 15 de fevereiro de 2023, aos 82 anos de idade. Raquel Velsch teve uma parada cardíaca quando morreu em fevereiro. As informações foram reveladas pelo TMZ após coletar dados do atestado de óbito da atriz. Ela também era portadora de Alzheimer. Este vídeo é uma homenagem a Raquel Velsch, um verdadeiro ícone que transcendeu sua imagem de símbolo sexual para se tornar uma mulher respeitada por sua inteligência, determinação e habilidade. Uma verdadeira inspiração para gerações. Deixe seu like, compartilhe com os amantes do cinema clássico e junte-se a nós nesta viagem pela vida fascinante de Raquel Velsch. Inscreva-se para mais conteúdos sobre as lendas de Hollywood. Música Música